Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Bom, estou aqui com um cara bem especial, por favor se apresente, que foi um prazer te conhecer ontem, hoje, na verdade, amanhã, é, pois é. Meu nome é Nelson Camelho, eu moro na China. A vez que eu fui para a China foi em 2006, fazendo consultoria de projetos das empresas no Brasil, e aí fui várias vezes para a China, todos os anos indo para lá, quer dizer, primeiro você pisa lá, quem é desenvolvedor, quem é na área de tecnologia, acaba não conseguindo mais largar a mão do lugar lá, porque lá é um lugar incrível. Então, 2006 até 2014, direto, indo para lá, e aí 2014 eu me mudei de vez para lá, casei lá, e daí, hoje em dia, é minha residência, né? Entendi. E como que você veio com esse projeto da Dash? E depois nós vamos falar dessa maquininha aqui, que é especial, hein? Não tem no mercado, e foi desenvolvido por você também, né? Sim, sim. Vou contar um pouquinho da história rapidamente. Eu estava precisando, meu mercado primário, meu negócio principal é sistema de estacionamento. Então eu fabrico cancelas e equipamentos de estacionamento, e muita gente estava me pedindo para fazer o terminal de pagamento, né? Para colocar lá crédito e débito, porque como o meu mercado principal é os supermercados, era só controle de acesso, era uma coisa mais simples. E aí agora o pessoal pediu para colocar pagamento e tal, e aí eu pensava assim, putz, se eu colocar recebimento com criptomoeda, é uma coisa para atrair mais publicidade, um sistema de estacionamento no Brasil que aceita bitcoin, qualquer cripto, seria muito legal, né? Para a minha empresa. Aí eu comecei a pesquisar nas comunidades, até entrei no seu canal... Oh, valeu! Tentando achar programadores, desenvolvedores, entrei em vários canais, entrei em contato com um monte de gente, e na própria comunidade de desenvolvedores eu não achava nada assim que fosse uma maquininha que eu só plugasse no meu equipamento, eu não queria desenvolver nada, eu só queria trazer a usabilidade das criptomoedas para o negócio de estacionamento. Eu queria só parafusar uma maquininha ali, alguma coisa, e já começar a aceitar a criptomoeda, né? Que tivesse uma saída ali, um fiozinho, para falar para a minha maquininha, recebeu ou não recebeu, né? Ou seja, eu mandasse o valor para esse equipamento, esse periférico, falando assim, ó, cobre R$10,00, e aí me mandasse uma confirmação. Não achei nada, revirei o negócio uma semana. Aí eu entrei em contato com vários locais, e quem me respondeu foi o Rodrigo da Dash Digital. Oh, legal, prazer, o Rodrigo está aí atrás da câmera, valeu! O Rodrigo foi um cara que me deu uma atenção fenomenal no começo, ele falou, cara, eu consigo te colocar em contato com o Team Core da Dash, e eu até entendi assim que a Dash, como é um sistema de pagamento, seria até bem interessante que fosse Dash a primeira moeda para usar no estacionamento, né? Até porque é muito rápido, né? Aquele trauma do Bitcoin, do começo do ano, que estava R$50,00 em uma transação, pô, meu estacionamento é 10 pilas, não tem como, né? E aí a Dash, com aqueles documentários de Venezuela, todo mundo usando, né? Eu falei, putz, isso vai ser muito legal para o meu negócio. Aí o Rodrigo me colocou em contato com o Team Core, montamos um grupo no WhatsApp, e daí comecei a conversar com eles, e eles começaram a me passar, olha, a gente que programou a carteira oficial da Dash, a gente que fez toda a parte da alteração do fork lá do Bitcoin para a Dash, eles implementaram o Private Send, o Stunt Send, e eles começaram a me passar informações técnicas que você não encontra no nenhum lugar, se você não tiver em contato com os desenvolvedores mesmo, você não consegue essas informações de blockchain, né? E aí eu comecei a escrever um software para IoT, né? O pessoal fala muito que IoT é Iota. É, não tem nada... Exatamente o contrário. Eu pesquisei Iota, Iota é a criptomoeda mais difícil de implementar no IoT, inclusive. É estranho isso, né? O nome Iota, que é IoT, na verdade, eu não conseguiria implementar. É muito complexo. Com a informação deles... Eu até tenho aqui um chip... É, IoT que ele está falando na internet das coisas. É, na internet das coisas, traduzindo, né? É, internet assim. Deixa eu ver se eu acho aqui um chipzinho para mostrar. Tá aqui, ó. Aqui dentro desse chip pequenininho, de um dólar, eu consegui colocar todas as rotinas de blockchain. Foram três meses de trabalho, programando, desenvolvendo, otimizando, porque aqui não tem nada, galera. É bem sem nada. É tipo 32K de memória, não é nem um disquete antigo isso aqui. Com 32K de memória, eu consegui fazer as rotinas de criptografia, de criptografia, geração de carteira a partir de uma X-Pub, né? Então, você coloca a X-Pub, ele faz a geração das carteiras, não armazena nenhuma private key aqui dentro. Enfim, eu comecei a estudar a fundo, usando o meu conhecimento desde 2006 na China, vendo o que tinha lá na China de mais barato, de mais eficiente. Porque, assim, existe a eletrônica fabricada no Brasil, né? Que você pega o que tem na loja eletrônica na Santa Efigênia. E existe a última tecnologia chinesa. E foi lançada lá no momento. Acabou de lançar esse ano e aquele chipzinho ali que os caras estão fabricando bilhões de chips e é o mais barato naquele momento. Só para entender. Então, você colocou um sistema de pagamento aqui no chip desse aqui. É, aqui dentro dessa coisa grandona, bonitona, tem um chipzinho desse. Isso aqui é o coração. É. Essa aqui, só para eu explicar para o pessoal, é uma máquina que o vendedor tem uma calculadora. Edu, faz favor, pega uma calculadora ali. Tem essa calculadora aqui, que você digita o valor. Eu vou mostrar depois funcionando, tá? Eu vou só colar no vídeo depois. Mas você coloca o valor, digita, aparece aqui o valor. Faz a conversão automática. Faz a conversão automática, tá? Uma concotação real. Da moeda que for e sai o comprovante aqui. Tem um rolinho aqui atrás. Deixa eu ver se dá para você mostrar. É, aqui ó. Tem um rolinho aqui atrás. Já sai o comprovante do pagamento. Então, isso aí eu achei muito interessante. Agora, funcionando aqui, tá? Aqui vai no celular, olha lá, ó. Ó, escaneou. Beleza. Pronto. Olha lá, ó. Saiu o comprovante. Olha que top. Né? Viu? Facinho demais. Nesse caso aqui, ó, tem a calculadora que você coloca o valor e ele já mostra no visor também. Já faz a conversão. Já faz a conversão. Beleza? Tem outra maquininha mais simples, né? Aqui, ó. Essa outra aqui da Dash também. Então, e essa aqui também. Bem legal. Muito interessante. E isso aqui é um papel igual da... Kindle. Do Kindle. É um e-paper. É um e-paper e ele muda conforme o valor que você tiver. Se você desligar a energia aqui, continua funcionando. É. É. E daí você não para de usar o equipamento... De usar o equipamento. Quando falta luz no comércio, né? Então, qual foi a maior dificuldade sua de criar essa maquininha aqui? Olha, a maior dificuldade foi fazer isso aqui. Porque é o coração do negócio. Porque não adianta eu comprar, como todo mundo está fazendo, você pega todos os projetos grandes, sei lá, PundX e todo mundo que apareceu com uma máquina POS, não adianta eu comprar um equipamento Android, né? Que já custa lá na China 130 dólares e daí começar a desenvolver em cima de Android. Eu não vou conseguir baixar de 130 para 20 dólares. Não tem. É. O Android é caro. É um celular acoplado com uma impressora, acoplado com um monte de coisa, né? Então, não tem como. O mais difícil foi achar um chip que tivesse Wi-Fi, que tivesse conectividade e que comportasse todas as rotinas. Porque veja, aqui eu estou falando com o impressor, eu estou falando com o teclado USB, eu estou falando com a blockchain, eu estou com rotina de criptografia, eu estou falando com o e-paper, que é uma coisa nova ainda. Só explicando, isso aqui já está conectado e vai direto com a blockchain da Dash. Está ligado? Direto lá. Isso aqui está comunicando a todo tempo lá com a Dash. Então, o mais difícil foi criar isso aqui. A partir disso aqui, esse aqui é o Santo Graal, né? Esse chip. A partir disso aqui eu posso criar uma fechadura para a AirBnB, eu posso criar um crachazinho com QR Code, que mude o QR Code para o cara fazer o pagamento. Eu posso criar, sei lá, uma torneira. Vamos fazer uma torneira cripto. O cara pagou ali, abre para pegar água. Sei lá, qualquer coisa é a partir disso aqui. Isso aqui custa um dólar. Então, não conseguiria ver nenhum projeto hoje em dia. Aqui no Brasil, você não conseguiria comprar por esse valor? Nem tem aqui, né? Nem tem para comprar esse tipo de coisa, né? Então, por enquanto, ela só aceita a Dash, né? Você só programou, por enquanto, para a Dash. Sim, a gente está ainda desenvolvendo isso junto com o pessoal da Dash. A gente precisa debugar muito isso e testar bastante. E, claro, é a Dash que está apoiando, são os programadores lá e tal, que estão fazendo... Então, mas já está em conversa avançada com o pessoal da Smart também, né? Sim, a Smart, a gente já fez um teste. Esse aqui já está trabalhando com o Multicom já, internamente. A gente já fez alguns testes. É possível homologar aqui 150, 200 criptomoedas se quiser. Já está funcionando isso. Mas, por enquanto, a gente vai continuar com a Dash até o negócio ser implementado. A gente, de repente, vai ter lá uma adoção de 5 mil maquininhas dessa, uma Venezuela. E aí, a gente vai ter realmente algo implementado, sendo usado de verdade. E aí, a gente vai ter subsídio para falar, não, agora a gente consegue criar uma Multicom. Então, o que o pessoal vai me perguntar, e é seguro, a questão de criptografia, porque é via Wi-Fi também. Sim, aqui dentro está rodando protocolo SSL com chave de criptografia. A comunicação é toda criptografada entre o teclado, a maquininha, entre a maquininha e a blockchain. A gente não armazena nenhuma chave privada aqui. A pessoa cadastra a carteira dela de destino aqui. Somente a carteira. Uma X-Pub. E daí, a própria maquininha faz geração ou entra no site e faz o cadastro lá e lá tem mais opções. Mas a gente não armazena nada aqui. O comerciante também está, a todo momento, vendo que o recebimento está acontecendo aqui. Eu estou com o endereço da carteira. E também ele recebe no celular. Quer dizer, isso aqui é como se fosse um tocador de QR Code. Resumindo, ele fala na hora, imprime a etiquetinha ali que foi recebido. Mas o comerciante pode estar com o celular dele no bolso e vai também apitar no celular dele também. Na carteira dele. Vai falar, não, eu recebi aqui e recebeu lá. Porque a blockchain vai estar consultando na wallet dele e vai estar consultando aqui. Entendi. E qual que é a diferença da maquininha desse para ele receber direto no celular? No caso, qual que é a facilidade? A gente entendeu assim que só tem duas formas de receber que ele tomou moeda no comércio. Ou você imprime o QR Code e cola na parede. E aí todo mundo fica exposto a saber. É como se você abrisse o site do seu banco e deixasse colado o site do seu banco aberto. Com saldo. Com saldo. Inclusive, não é só o saldo, né? Se, por exemplo, dia 1º de janeiro você colou uma etiqueta da Dash na frente da sua loja e lá no final do ano alguém escaneia aquilo ali e vai conseguir ver todas as transações, entradas e saídas. O cara consegue emitir um relatório sabendo que dia que você recebeu mais, quanto você recebeu no ano, que mês você recebeu mais. Isso, nem o site do banco tem isso, né? É uma informação que compromete a segurança de qualquer estabelecimento. Outra forma, quer dizer, e isso voltando no negócio do papel, se você quiser fazer multi-con, você tem que imprimir 30 QR Code. 30 QR Code, fica um embaixo do outro. É uma bagunça. Outra forma seria o quê? Colocar um celular. Mas aí a pessoa, ou o gerente, ia ter que ter que toda hora ir lá e ter que ter uma pessoa para fazer isso, né? É, e daí você vai colocar um celular na mão do funcionário, né? Você não vai comprar um celular novo, por exemplo. Onde que está adotando criptomoedas? Na Venezuela. Salário mínimo lá é o quê? 4 dólares. Celular custa 70 dólares, né? Aí eles vão colocar um celular velho, com tela quebrada. Só para receber. Deve ser mais caro ainda. É mais caro ainda, né? Então, enfim. Se você quiser receber criptomoedas hoje em dia no comércio, ou você coloca um tablet, ou você coloca um celular, ou você coloca um papel impresso na parede. Ou um POS caríssimo de algum desses projetos que são muito mais caríssimos. Qual que é o valor? Deixa eu só perguntar qual que é o valor. A gente conseguiu agora, nos primeiros lotes, fazer algo em torno de 25 dólares a menor e menos de 50 dólares a maior, já com frete grátis. Pô, legal. E tem uma outra coisa muito importante. Você sabe que no Brasil existe uma lei que diz que pessoa física, uma pessoa física, abaixo de 50 dólares, não paga imposto. Porém, se você comprar um POS, de verdade, você paga 50 dólares num POS na China, se a receita pegar aquilo ali, vai falar, meu amigo, isso aqui não é 50 dólares nem emperrando. Porque parece caro, né? Então, eles vão taxar o quê? Vão taxar em 60%. Vai cobrar multa, porque está declarado errado e tal. Então, se você quiser fazer um projeto, por exemplo, de disparar 5 mil maquininhas para o Brasil, você não tem como disparar 5 mil POS. Porque vai bater no correio ali e os caras vão pegar aquilo para taxar tudo, né? Só que isso aqui é um letreiro luminoso, com POS escondido. Isso aqui é um disfarce perfeito de uma tecnologia e realmente custa a base de 50 dólares, né? Então, a gente consegue, por exemplo, se precisar mandar 10 mil máquinas, que é impossível mandar pelos correios do Brasil, se tivesse 10 mil máquinas em São Paulo, você não consegue mandar para o Brasil inteiro. Não. Chega com 30 pacotes em uma agência e já fica o dia inteiro lá. É, já era. Fica o dia inteiro. Mas lá na China, não. Lá na China, eu consigo imprimir 10 mil código de barra com o tracking number da Hong Kong Post, ou China Post, e no mesmo dia disparar 10 mil máquinas para o Brasil. E chega em 15 dias aqui. E provavelmente, 95% vai chegar sem imposto, né? Sem imposto. Então, a gente também pensou que um POS não pode se parecer um POS, tem que se parecer uma coisa diferente. E é legal que é chamativa, é bonito. A gente colocou isso lá na Colômbia, de longe você ouve, não aceita Dash, né? Porque tem um semáforo Dash ali, isso aqui é muito legal. E tem um prazo para você já comercializar, tem o site, né? Sim, tem o site, www.eletropay.com. Por enquanto está em inglês, a gente está traduzindo agora, né? Porque como o projeto está todo sendo feito lá fora, né? Mas a gente agora já vai começar a abrir pré-venda para o pessoal já se cadastrar, comprar essas maquininhas com criptomoedas e tal. E aí, na hora que começar a sair a produção dos lotes iniciais, a gente já começa a disparar as máquinas. Tem algum prazo? Olha, a gente quer terminar esse ano já os primeiros lotes. A gente já está em produção lá na China, já estamos torando o pau lá, né? Eu sou brasileiro lá, cara... É, lá é um negócio acelerado, né? O que que demora? É, lá é 24 horas por dia, né? E a capacidade lá é infinita. Se eu precisar fabricar 100 mil máquinas dessas... Infinita, olha aí a diferença. É, se eu falasse, eu vou fabricar 100 mil máquinas, eu vou fabricar 100 mil máquinas e rápido. Só que tem um detalhe, se eu conseguisse fabricar 100 mil máquinas aqui no Brasil, eu não ia conseguir distribuir 100 mil máquinas, né? Se você mandar um SEDEX de São Paulo para, sei lá, para Fortaleza... Não, tem quatro dias, o capital para capital... É, custa caríssima, um SEDEX. Ó, foi um prazer, Camila. Ó, quando tiver um funcionando, na verdade eu já vou postar o vídeo, né? Mas eu vou querer ser o primeiro a divulgar. Sim, e você vai ter uma dessas, o primeiro lote que sai quentinho, o bolo... Vai vir lá para mim. Vai lá para o estudo. É, então, porque é o seguinte, é isso que está precisando do mercado para poder ter uma adoção maior de criptomoedas, dos comerciantes também. E para ser fácil também para o pessoal que usa, né? Sim, sim. Até porque o pessoal sempre quer, se não sai o recibo, para eles parece que você não comprou. Isso aí foi uma ideia genial. Tem que ter o recibinho, né? E a gente entende, assim, que para ter adoção tem que ter... É uma adoção forçada, né? Se a gente conseguisse, por exemplo, mandar 500 mil máquinas para o Brasil, a gente já estaria, o Brasil, adotando, tendo a adoção em massa de criptomoedas. Com certeza. Porque esse é o segredo da usabilidade, né? É verdade. Valeu, brigadão. Feito. Obrigado, Dias, pela entrevista aí. Falou, como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto é de cor e atrás e fui! Dash!